O governo quer iniciar um processo gigantesco de privatizações. Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, falou que quer vender tudo. E querem começar por empresas que são fundamentais no Brasil. Eletrobras, Correios e Petrobras. O governo iniciou uma lista de 17 empresas que ele pretende vender. Entre elas está o Correio, que é uma das principais empresas brasileiras. E que muita gente ainda acha que é uma empresa que, fundamentalmente, envia cartas. Não, é uma empresa que tem infraestrutura para transportar encomendas, mercadorias. E hoje, com o comércio eletrônico, vale milhões, bilhões. Porque ninguém tem uma infraestrutura logística no Brasil como tem a empresa de Correios e Telégrafos. A outra empresa que eles querem vender é a Eletrobras. Eletrobras, agora o governo deve mandar o projeto para a Câmara. Eles querem fazer um aumento de capital que seja complementado com recursos privados. E transfira o controle da empresa para a mão desses capitalistas privados. O que vai acontecer? A Chesf, que é uma subsidiária da Eletrobras. Furnas, que atende região de Minas Gerais e é também subsidiária. E muitas outras que ainda são subsidiárias serão transferidas juntamente. Ou seja, o controle da principal empresa de geração de energia no Brasil, que gera mais de 30% da energia brasileira, vai ser controlado pelo capital estrangeiro. Porque não existe capitalista nacional com condições de comprar a Eletrobras. Eles já venderam as distribuidoras da Eletrobras, já venderam boa parte da transmissão e agora eles querem vender a geração. É importante lembrar, tem também dentro da Eletrobras, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que são usinas nucleares. E Itaipu. Aquela Itaipu lá que fizeram aquela maracutaia lá, tentaram fazer aquela maracutaia no Paraguai e o povo paraguaio não deixou correr. Porque Itaipu pertence também à Eletrobras. Então vocês veem o que está em jogo nessa privatização da Eletrobras. A Petrobras, eles querem fazer diferente. Eles sabem que a maioria do povo é contra a privatização da Petrobras. 67% do povo brasileiro, segundo o Datafolha, é contrário à privatização da Petrobras e às privatizações de modo geral. Então o que eles estão fazendo na Petrobras? Eles estão vendendo pedaço por pedaço. Eles têm a cara de pau de falar que isso é desinvestimento. Inventaram um nome tucano aí para a privatização. O desinvestimento deles tem coisas que já foram vendidas e outras que vão ser vendidas. Olha só, a Gaspetro, a maior transportadora de gás do país. A Liquigás, que engarrafa o gás e vende botijão. Oito refinarias de petróleo. Subsidiárias da Petrobras na Argentina, Colômbia, Chile e Uruguai. A famosa usina de Passadena, refinaria de Passadena. O setor de biocombustíveis. Duas usinas termoelétricas no Amazonas. A Companhia Petroquímica de Pernambuco, que é o chamado SWAP, que é gigantesca. A Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco, os gasodutos, a TAG, Transportador Associado de Gás. Tudo isso vem sendo vendido. E mais do que isso, eles querem vender, inclusive, áreas produtoras de petróleo, que já estão produzindo. 104 áreas de produção de petróleo no Brasil. É até gozado, porque eles dizem que querem transformar a Petrobras numa empresa que extrai petróleo. Só vende o petróleo, cru, mas estão vendendo áreas produtoras. E o governo vai fazer agora o leilão da chamada Sessão Onerosa. Sessão Onerosa é o campo de Libra, o campo mais produtivo do Brasil. Descobriram que lá tem mais petróleo do que o que foi concedido a Petrobras e querem vender esse excedente. É faca na manteiga, gente. Lá todo mundo sabe que tem petróleo. Quem ganhar esse leilão não vai ter prejuízo em hipótese alguma. Portanto, o governo está transferindo aos capitalistas internacionais recursos do povo brasileiro. Além de reduzir o tamanho da Petrobras, o Brasil vai ficar mais dependente do exterior no fornecimento de combustíveis. Ou seja, a gasolina, o querosene, o óleo diesel vão ficar mais caros. Porque nós vamos exportar óleo cru, petróleo cru e importar os derivados de petróleo refinados lá fora. O governo está fazendo um crime contra o país. É um absurdo o que eles querem fazer. A Petrobras, a maior empresa do país e a quinta maior empresa petroleira do mundo, que detém os principais campos de petróleo, os mais produtivos do mundo, vai ser entregue de bandeja. Nós temos que reagir contra isso. Reagir contra todas as privatizações. Reagir contra a entrega da Petrobras. Nós temos que fazer um grande movimento. Aqui em Brasília, nós já constituímos a Frente Parlamentar Mista pela Soberania Nacional. Fizemos um grande lançamento aqui com a participação de diversos movimentos populares, partidos políticos e sindicatos. E vamos começar a fazer em várias capitais. Vejam vocês o nosso calendário. No dia 23 de setembro, vai ser lançada essa frente na Bahia, em Salvador. Dia 3 de outubro, que é o dia da fundação da Petrobras, nós vamos ter uma sessão solene aqui na Câmara dos Deputados e um grande ato público no Rio de Janeiro. No dia 5 de outubro, nós vamos estar em Marabá, lá no Pará, fazendo a defesa da Amazônia. No dia 7 de outubro, vai ser em Porto Alegre. Dia 15 de outubro, nós vamos defender os bancos. Um grande ato contra a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e o desmonte do BNDES. E dia 18 de outubro, vamos fazer em Recife um ato em defesa da Eletrobras e da Chesf. É hora da gente participar. Organize também na sua cidade um movimento, um ato público, uma manifestação. Não vamos deixar o Brasil ser vendido por esse governo antinacional, entreguista e antipopular. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.